No livro de Jó, no capítulo 41, no versículo 19, temos a descrição de uma criatura fora do comum. Da sua boca saem tochas, faesca de fogo saltam dela. Para ele, o véu é palha e o cobre, pau podre. Na terra, não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Com certeza, esse animal é um animal fora do comum, um animal atípico, que não existe mais ou que ainda existe, mas está apenas sendo mal interpretado. Será que esse animal é um grande dragão, um dinossauro extinto, uma grande baleia, ou será apenas a personificação do mal? E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico. Meu nome é Zaias Bispo e hoje vamos falar sobre o Leviatã. Mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal. Curtiu o vídeo, se inscreva no canal, pronto, puxa a vinheta! O Leviatã não é apenas escrito em Jó 41. Existem outros livros que também falam sobre esse monstro marinho. Temos a descrição dele em outros livros, como Jó 41, Salmo 74, 14, Salmo 104, 26 e Isaías 27, 1. Em algumas versões da Bíblia, galera, esse nome é substituído por monstro marinho, crocodilo ou até mesmo por serpente veloz. Muitas pessoas acreditam que o Leviatã pode ser uma grande baleia pré-histórica que foi extinta. Mas é bem assim, se a gente for lá no capítulo de Jó 41, no versículo 15 e no versículo 30, o texto fala que esse monstro marinho tem escamas. E baleia, galera, é mamífero. Baleia não tem escamas. Então não poderia ser uma baleia pré-histórica que foi extinta. O Leviatã poderia ser um dinossauro extinto ou até mesmo um dragão, uma criatura mitológica? Sim, mas o texto nos dá muitas pistas de que animal poderia ser. Como eu falei, existem algumas versões que o texto é traduzido para crocodilo. Se a gente antecipar um capítulo antes, no capítulo 40, no versículo 15, ali o texto está descrevendo o hipopótamo. Se a gente for ver, algumas características do animal também se encaixam com o crocodilo. Porque ele tem escamas e em alguns livros falam que ele afundava os barcos. Então a descrição que está sendo feita ali é do crocodilo. Há uma empérbole em alguns textos, claro, que o crocodilo não sai faixa da sua boca, nem fogo da sua boca. Apenas é uma empérbole do texto ali. A Bíblia descreve como o Leviatã como sendo uma serpente ou um dragão. Mas isso também é descrição do mal. Se você abrir a Bíblia lá em Apocalipse 12, 9, vai falar que o dragão, a antiga serpente, é Satanás. Galera, a hipótese mais certa sobre o Leviatã é que ele esteja um crocodilo. O texto tem algumas empérboleas. Isso é comum no livro de Jó. Esse foi o vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você acha que o Leviatã é uma baleia, se é um dinossauro extinto, se é um dragão, se é algum animal que não existe mais, deixe aqui nos comentários. Deixe o que você acha, alguma coisa que apoie a sua teoria. E até a próxima. Tchau, galera. Não esqueça de se inscrever para a gente bater a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Valeu e tchau.